E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairto, tô trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo a gente tem mais um desafio matemático, que é esse aqui. 4 elevado a 100 mais 4 elevado a 100. Temos aqui essas opções. Qual item você marcaria? É, eu sei que a galera deve estar falando aí que eu tô meio sumido, já tá com duas semanas. Mas quero dizer que tô de volta, certo? E esse tempo eu me preparei mais pra estar trazendo coisas novas pra vocês. Claro que eu vou continuar com os desafios, mas em breve aqui no canal vai ter algumas novidades que eu estou trabalhando nisso, tá bom? Então, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like pra fortalecer mais aí no canal, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos das novidades que chegaram. Eu tô trazendo um vídeo diferente, além de eu estar respondendo esse desafio, eu quero mostrar pra você, certo? A minha equipe, né? Que é onde eu trabalho e faço toda essa gravação. Quero mostrar pra vocês aqui o cara que fica segurando aqui a folhinha enquanto eu tô falando algumas coisas. Eu chamo ele de Script Man, né? Que ele tá com o script todinho do que eu falo. Vou mostrar pra vocês aí ele aí. Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês também o cara que fica segurando, certo? O meu highlight, sei lá, iluminando aqui porque eu boto o tripé, já coloco essa câmera aqui no tripé e ele fica segurando o highlight pra mim, mas eu acho que nem preciso, né? Tinha que colocar na cadeira, mas tá aí. Mostrar pra vocês também o cara que fica segurando a caixinha de som me motivando a dançar, certo? Quando eu trago aqui, né, alguma abertura dançando. Ele, normalmente, ele tá segurando a caixinha, né, me motivando a dançar aqui, trazer aqui, né, essas coisas pra vocês. Então vocês viram aí, né, a minha equipe, né, por trás, né, dessas gravações. E aqui eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, dizer, meu, muito obrigado a todos, ao professor Francisco Souza, ao Eduardo Machado, à Ana, Beatriz, Joaquim, Tereza, Marcos, Pedro, todas as pessoas aí que tem alguns nomes desses daí, eu acho que é aleatório, né? O que você fizer aqui, mano, seja like, visualização, compartilhamento, você tá ajudando a esse canal a crescer mais e mais. Então, a vocês todos, meu, muito obrigado. Temos aqui uma soma bem simples, né, de uma potência, né, uma megapotência. 4 elevado a 100 mais 4 elevado a 100. É, e eu vou colocar aqui um item, né, que muitos poderiam, né, também ter marcado. Né, eu vou incrementar isso aqui pra ficar mais bonito. É, a pessoa pode pensar que 4 mais 4 é 8, né, e 100 mais 100, 200. Né, seguindo, né, essa soma, certo? Né, a pessoa, claro que 4 mais 4 é 8, né, mas nesse caso aqui, né, de 4 elevado a 100 mais 4 elevado a 100. A pessoa pode muito bem pensar também que eu posso somar o 4 mais 4 que dá 8 e 100 mais 100 que dá 200, né, também. Coloquei esse item aí como uma casca de banana também, porque a gente sabe que muitos podem pensar também dessa maneira. Primeiramente, você deve pensar o seguinte, é que 4 elevado a 100 mais 4 elevado a 100, certo? É a mesma coisa que 2 vezes 4 elevado a 100. Por exemplo, quando eu estou somando 10 mais 10, na verdade, eu estou multiplicando 10 por 2, certo? Porque 10 mais 10 não é 20? Então, 2 vezes 10 também é 20. Então, quando eu tenho 4 elevado a 100 mais 4 elevado a 100, é a mesma coisa que 2 vezes 4 elevado a 100, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um 4 elevado a 100 e outro 4 elevado a 100. Então, aqui eu tenho 2 vezes 4 elevado a 100, tá bom? Então, 2 eu vou repetir, 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, certo? Vou fechar aqui, ó, com parêntese e esse 100 eu coloco aqui fora, tá? Então, 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, esse 100 está aqui. Continuando, agora eu tenho 2 vezes 2 e aqui eu aplico, né, a propriedade, né, da potenciação, que eu multiplico esse 2 vezes o 100, que dá 200. Então, agora eu tenho 2 vezes 2 elevado a 200. Potência de mesma base, a gente está multiplicando, repete a base e soma os expoentes. Então, aqui é subtendido que tenha 1, certo? Então, agora eu tenho 1 mais 200, porque aqui eu estou multiplicando potência de mesma base. Então, a gente soma os expoentes. 1 mais 200, 201, que é a nossa resposta aqui desse desafio. O item correto aí é o item D, 2 elevado a 201. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. É isso aí, meu muito obrigado. Valeu! 1, 2 elevado a 201. 1, 2 elevado a 201. 1, 2 elevado a 201.